E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos para mais um vídeo aqui no canal da Bruna Cakes, mas antes de tudo eu gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve para você não perder nada que a gente posta por aqui. E já ativa também o sininho de notificações, porque todas as vezes que a gente postar vídeo, você vai ser avisado que a gente postou e já vai deixando o like, que esse vídeo está maravilhoso. Vou contar até três para tu deixar teu like, tá bom? Um, dois, três. Deixou? Pois vamos lá para esse vídeo. Então, minha gente, no vídeo de hoje eu vou refazer a técnica do guindaste caseiro. Para você que não sabe o que é o guindaste caseiro, infelizmente você está vivendo num mundo paralelo, porque toda confeiteira hoje já ouviu falar no guindaste caseiro. O guindaste caseiro, gente, foi uma técnica criada por um canal aqui no YouTube chamado Doce Alternativo. Ela simplesmente facilitou e mudou a vida de milhares de confeiteiras que tinham dificuldade de fazer bolo de andar. É uma coisa muito simples que facilita demais nossa vida e impede da gente fazer burrada na hora de botar um bolo em cima do outro, entendeu? Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer o guindaste caseiro, que eu faço com pratinhos de isopor também, porém, no lugar do cano de sustentação do bolo, eu uso canodinhos de pega-balão e deu super certo. Porém, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse guindaste de forma muito mais segura e que não corre quase nenhum risco do seu bolo cair, tá bom? Minha gente, sem molecais aqui para vocês. Eu já tentei gravar essa narração desse vídeo 35 milhões de vezes e nunca dá certo. Quando acontece uma coisa, acontece outra. Eu tentei gravar, minha voz ficou rouca. Eu tentei gravar, comecei a ter um soluço bem aqui que não acabava mais nunca. Comecei a gravar, minha voz estava de boa, pronto, veio um bloqueio criativo que eu não sabia o que eu falava. E eu falei, não, vai ser desse jeito aqui mesmo, vai ser do jeito que vai. O que eu gravar, olha, gente, eu estou dizendo para vocês, eu não vou cancelar mais essa gravação porque eu tenho que postar esse vídeo hoje. Eu não vou cancelar mais a gravação. O que eu gravar bem aqui, eu vou segurar meu dedo e eu vou gravar. O que eu gravar aqui vai ser o que vai ir para o canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu não aguento mais. Gente, primeiro, esse bolo, eu queria falar para vocês que esse bolo é um bolo tema safari, tá bom? Ele é um bolo tema safari. Esse verde eu fiz usando a cor verde folha, um pouquinho de verde bandeira porque eu queria que ele ficasse um verde mais escuro, só que ele não ficou e eu gostei muito dessa cor porque esse bolo, ele é um safari aquarelado, que chama safari aquarela, que os personagens são tipo pintados de aquarela. Aí eu fiz dessa cor mesmo, tá bom? Gente, vocês viram que eu estava passando a espátula porque eu jurava na minha cabeça que era aquela espátula que era do bolo, só que não era, era essa, gente, o certinho era essa mesmo. E aí, gente, eu vou começar a fazer o seguinte, nos próximos vídeos eu vou começar a ver o número da espátula, porque vocês me perguntam bastante, só que tem, depende da marca, né? Tem marca que é um número, tem marca que é outro e tem espátulas que eu uso que são de produção própria, de confecção própria de uma empresa que fornece meus tabuleiros. Aí fica um pouco complicado de eu dar a numeração pra vocês, mas eu acho, não sei, né? Devemos fazer umas espátulas com os números universais, né? Todas as espátulas do mesmo número. Eu já estou falando que não devia, né? Mas, enfim, não vou parar o vídeo por causa disso, gente, porque quando eu falo uma besteira, o que que eu faço? Eu paro, apago e volto e faço de novo, mas não vou parar. Vai ficar do jeito que tá. Sim, gente, do nada, gente, a cor que eu mais tenho ranço na minha vida se chama bolha de ar. Cara, o bolo tá indo lá, lindo, perfeito, maravilhoso, aí do nada, uma bolha de ar. Eu falo, ah, meu Deus do céu, gente, me mata, mas não bota um bolha de ar no meu bolo, não. E o pior de tudo é que quando a bolha de ar é aquela bolha espertinha, sabe? Ela você tá alisando o bolo, o bolo tá perfeito. Do nada, quando tu tá botando glitter, que tu tá lá botando teu topo de bolo, do nada, sai pra fora. Gente, já aconteceu isso aí com vocês, porque, sinceramente, comigo já aconteceu várias vezes. A minha vontade é de pegar e tacar o bolo na parede, mas eu não vou fazer isso, né? Porque esse bolo é pra vender. Se eu dar aquele na parede, eu não vou poder vender nem as fatias dele, porque ele vai ter caído no chão. Então, voltando aqui à linha do raciocínio. Tô fazendo as quinas. Gente, eu tô rindo demais, cara. Tem uma nova modalidade de vídeo que as confeiteiras estão fazendo, porque eu acho que surgiu de outra modalidade. Porque elas simplesmente, elas pegam e vão filmando momentos da confeitaria, que a gente tá confeitando, que a gente tá batendo chantilly, que a gente tá fazendo as quinas do bolo, e vão falando o que passa na cabeça delas. E eu acabei de descobrir que as confeiteiras têm o mesmo pensamento. Porque simplesmente é igual. Tem hora que elas falam assim, quem é o santo que inventou a quina imperfeita? Porque eu odeio fazer quina perfeita. Gente, fazer quina perfeita é o auge. Gente, eu sempre tento alisar a parte de cima e deixar simplesmente retinha, perfeita, maravilhosa. Só que eu sempre acabo cedendo a tentação de fazer o espiral. Porque eu penso assim, cara... Gente, outra coisa, outra coisa, outra coisa real oficial aqui pra vocês. Limpar a tábua do bolo, cara. Tem gente que diz que é fácil. Mas eu, eu passo, tipo assim... A real da história é o seguinte. Eu passo 30 minutos confeitando o bolo e 40 limpando a tábua. Ainda mais quando é de glitter e de pô. Misericórdia, cara. Por que que as pessoas não normalizam a tábua toda pintada? Imagina a tábua fazendo parte da decoração do bolo. Eu ia achar tudo pra minha carreira. Voltando aqui, né? Bruna, não perde o foco, cara. Eu falo demais que eu acabo perdendo o foco. Que eu desvio o fio da miada e esqueço que eu tô confeitando um bolo. E que quando vê, eu tô contando a história da morte da bezerra pra vocês. Gente, eu peguei esse bolo. Como ele tinha um tronquinho embaixo, eu peguei o marrom. Marrom mesmo, marrom oficial, sabe? Todos os meus corantes, antes de vocês perguntarem, Todos os meus corantes são da marca Iceberg Chef, tá bom? E aí, gente, eu peguei e fiz um narrom embaixo. Fiz um cachepô. E aí, eu peguei um pincel. Um pincel desses de silicone. E daí, botei um pouquinho de corante marrom a mais no chantilly que sobrou. E fui fazendo um contraste. Gente, por que que é importante esse contraste? Quando você vê um pedaço de madeira, ela nunca é toda da mesma cor. Tem cores que é mais escura, tem partes que é mais escuras, tem partes que é mais claras. E o que que a gente quer aqui? A gente quer realidade, a gente quer real oficial, entendeu? Então, se tu pegar e fizer só passar só o pincel, sem fazer essa tintura, essa tonalidade, não vai dar aquela realidade, amiga, entendeu? Então, faz um negócio caprichado. Gente, vai ter um bolo que eu vou postar pra vocês. Liguei a luz, né? Porque, tipo, você não tá enxergando. Vai ter um bolo que eu vou postar pra vocês, que vai ser, ou vai ser amanhã, ou vai ser depois de amanhã. Mas vai ser essa semana ainda. Que eu fiz também. Quem não me segue no Instagram, perdeu, né? Gente, vocês têm que me seguir no Instagram, porque tem bolo que não vem pra cá e vai pra lá. Tem um vídeo de um bolo que eu fiz lá, entendeu? No Wheels. E ficou topzera. Então, vai pra lá, pelo amor de Deus. Meu Instagram é esse que está aparecendo na tela. Arroba BrunaCakes. Então, segue eu no Instagram, amiga. Porque lá eu mostro tudo, a realidade, como ela é. Aí, gente, com o palitinho de churrasco, eu fui fazendo essas delimitações, essas marcaçõezinhas, pra ficar, tipo, madeirado mesmo. Tá bom? Fiz umas bolinhas. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Gente, esse é o caninho de pega-balão. Eu já mostrei aqui no canal como que faz pra ele ficar assim. O link tá na bio. A gente só esquenta e achata. E ao invés de usar um pratinho de isopor, a gente vai usar um pratinho de MDF. Bruna, como é que tu faz esse buraquinho nele, pra ele ficar furado? Gente, é com a faca. Rosqueando, ou então, com a furadeira. Pede pra alguém fazer, mas eu consigo fazer com a faca. Gente, isso aí não cai por nada. Porque o isopor, ele é maleável, né? Isso aí não, filha. Isso aí, só mesmo se tu subir em cima, que ele vai cair. Mas tu não vai subir em cima. Gente, eu fiz força. Eu peguei minha balança pra ver quanto que eu conseguia fazer de força. Na mão passa de 10 quilos. Então, aí aguenta até 10 quilos de bolo em cima desse negócio. Aguenta. Olha só, gente. Gente, que incrível, cara. Caraca, moleque. Quem inventou isso? Doce alternativa, gente. Porque muita gente comentou no meu canal que foi ela que inventou. Porque eu vi no Instagram, mas eu procurei. Eu acho que o primeiro vídeo realmente é o dela. Então, gente, vamos todo mundo se juntar pra gente fazer um mutirão pra ir lá agradecer ela. Porque ela é maravilhosa, gente. Eu simplesmente achei essa técnica sensacional. Gente, eu pegava. Como que eu fazia, né? Pra botar bolo em cima do outro. Tem vários vídeos aqui. Eu fazia com a espátula mesmo. E aí, às vezes, corria o risco de cair. Corria. Mas, enfim, né? A vida é assim mesmo. Quem não inventou antes, quem sofreu derrubando o bolo, levantando o bolo com a espátula. Quem sofreu jogando o bolo em cima do outro. Quem sofreu de várias maneiras, sofreu. Agora, gente, é uma vida nova. Uma nova mulher. Aquele meme da Carol Goncá. Uma nova mulher. Eu adoro. E aí, vamos decorar o bolinho de... Gente, o que foi isso? Fomos 360 graus. Minha filha. Vamos decorar o bolinho da parte de cima. E aí, gente, eu coloco o bolo, o primeiro limpo, né? O pratinho da batedeira, gente. Olha só, a pessoa tá dormindo, gente. Quando eu acabei de acordar. Por isso que minha voz tá assim, meio de fanhosa, porque eu acabei de acordar, cara. Aí eu tô meio groga ainda, sabe? Aí eu pego o pratinho da bailarina. A gente fala em batedeira. Minha batedeira queimou. Caraca, gente. Gente, é porque assim, a fama, ela vem e traz pra gente, traz com ela, ela traz com ela, tipo assim, olha, querida, tu tem que ter uma batedeira da Kit Night. Eu não sei nem como é que fala, mas eu preciso de uma batedeira da Kit Night. Gente, só que eu fui pra mim pra pensar, cara, eu vou dar 3 mil na batedeira. 3 mil conto numa batedeira não é fácil, não, cara. 3 mil reais eu paguei uma moto. Aí eu pensei assim, eu vou comprar Kit Night, então eu vou comprar uma da Oster. Só que aí muita gente falou que da Arna é bom. A minha era da Philco, ela durou um ano e meio. Vou mandar arrumar. O cara cobrou 150 reais pra arrumar. Eu pensei, cara, eu comprei ela por 300 conto, tu quer me cobrar 750 pra me arrumar, cara. Aí eu fiquei preocupada, né? Então, eu não sei se eu vou arrumar, mas eu acho que eu vou arrumar, gente, porque ao invés de eu comprar outra de 300, eu pago 150 nela, mas eu vou comprar outra, porque eu acho que ela já tá meio surrada. Porque eu acho que essas batedeiras, elas servem, essas baratinhas, elas servem pra caseiro, sabe? Pra você fazer bolo na sua casa. Não pra mim, que faço 350 bols por dia, ainda bato chantilly, tudo que eu posso jogar na batedeira, eu jogo, aí não serve. E aí, gente, vamos pra sustentação. Ignorem o meu braço sujo, que ele bateu no prato. Ele bateu no prato, eu não vi esse detalhe, né? E aí, eu vou fazer a sustentação. Com o mesmo cano de pega-balão, gente, minha vida é formada com pega-balão. Acho que minha casa é constante com pega-balão, porque tudo que eu, tudo na minha vida, eu faço com pega-balão. Eu pego o pega-balão e faço o buraco, né? Fura e levanta, fura e levanta. Aí, vai dando certo e aí vai fazer uma sustentação. Gente, antes eu botava, tipo assim, três, um à frente, um no meio e um atrás. Aí, depois, eu vi que não dava muito certo. Gente, eu tirei isso aí pra me substituir, porque eu achei que ele ficou muito alto. Aí, gente, não dava muito certo. Aí, depois, uma amiga minha falou que tinha que botar muito, aí eu botava 50. Aí, a pessoa falou que era exagerado. Aí, agora, eu só boto 5, entendeu? Equilibra tudo. E aí, gente, olha só a melhor parte. A melhor parte. Gente, tem gente que descola, mas eu não gosto de descolar. Descola com a espátula, porque eu acho que fica um pouco, acaba um pouco tirando a textura do espatulado. Eu mesmo vou lá, fé e puxo. Vou lá e puxo. Puxei. Aí, gente, olha só. Levanta. Cara, balança. É balança, balança o bolo. Balança, balança o bolo. Bota em cima dele, pá, pum. Aí, fica massa. Cara, isso é tal bem demais. E aí, botei o bolo em cima do outro. Muita gente perguntou, Bruna, na hora que tu enfia, não racha o bolo de baixo, ele não tem como rachar, porque é muito fino. Por isso que aquele cano, aquele cano lá de 35, parece um cano de 100 de esgoto, que é o que o pessoal usa, não tem? O branco, eu tenho medo ali, ele é um pouco grosso, mas esse aí não, esse aí é fino, esse aí é tranquilo. Ele não racha, tá bom? Aí, por isso que eu tenho medo de usar aquele branco, eu acho ele muito grosso, sabe? Pra enfiar ele, porque ele já é grosso, tu ainda achar, tá? A beirada do bicho, aí na hora que tu... Ficou um pouco estranho isso, eu sei, né? Mas na hora que tu botar, aí eu tenho medo, mas eu acho que, assim, o meu nunca rachou nada. Segunda vez que eu faço e dá super certo. Aí eu ajeito a parte de cima, porque teve um bolo, gente, que eu não ajeitei. A mulher quase me mata no comentário, falando que era pra me ajeitar. E aí, gente, eu vou agora botar um... Gente, eu tive que mostrar pra vocês, olha. Eu vi uma pessoa falando que era pra usar glitter com álcool de cereais, uma confeiteira que ela usava. Não deu certo, gente. Tá saindo o álcool, mas o glitter que é bom nada. Chorei, porque eu gastei, tipo, umas 3 gramas de glitter, porque, assim, 3 gramas de glitter custa a moto que eu tenho aqui em casa, entendeu? E aí não é fácil você gastar glitter. Aí eu peguei, ah, é pra lá, ah, menina, isso aqui não serve, não. Fui pro meu jeito mesmo tradicional, porque, gente, glitter, pra mim, só serve se for a bombinha de cabeça pra baixo e ele cair em cima do bolo. Esse bolo era super glitterinado. Gente, essa palavra agora está no dicionário brasileiro, tá bom? Glitterinado, que é uma coisa que tem muito glitter. E aí, gente, ficou assim, olha que sobreposição incrível. E olha só como ficou o resultado do meu bolo. Eu amei esse bolo demais, então curte aí, pra valer a pena essa minha narração, que eu tô, porque, gente, eu tô passando vergonha aqui. Eu sei que eu tô passando vergonha, mas é só assim mesmo. A gente tem que aceitar, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Então, curte esse vídeo, deixa esse like pra ver se você gostou. Porque eu achei, na minha humilde opinião, que ficou muito, muito mais seguro colocar com pratinho de MDF. Ah, gente, eu passei um plástico filme no pratinho de MDF, tá bom? No pratinho de MDF, do que com o discozinho de isopor. E olha só, vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou incrível, eu simplesmente amei esse bolo, cara. Então, já deixa o like, se inscreve, um cheiro bem grande no olho de todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau!